E aí galera, beleza? Então, tô começando o canal aí, com umas gameplays, umas lives, sorteios pra vocês E hoje eu vou mostrar aí a nova personagem que virá A Garena já tá dando suspense sobre essa nova personagem O nome dela é Moku, então estaremos aí mostrando agora um pouquinho dela A habilidade Olhos de Haki É galera, estamos muito tempo aí querendo destruir esses hackers E a Garena vem e põe um personagem hacker, como assim? Então, vamos mostrar aí É galera, com essa habilidade a Moku, ela arrastaria inimigos até um determinado raio E aí 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 E aí